A guerra contra o coronavírus uniu as operadoras de telefonia e agora conosco Carlos Aros, que vai nos explicar de que forma essa cooperação vai ocorrer. Vão usar os nossos dados, Carlos Aros? É motivo de preocupação ou não? A gente tem que sempre se preocupar quando dizem que vão utilizar os nossos dados para qualquer fim, né Tiago? Especialmente quando a gente não sabe se esses dados estão sendo coletados com a autorização das pessoas, com o conhecimento das pessoas, se eles vão estar protegidos e se o fim dessa utilização é positivo para as pessoas ou se a tecnologia está sendo usada como uma arma contra os indivíduos. Nesse caso específico aqui, a torcida é para que esse cenário pessimista não se confirme. O que a gente está vendo é uma mobilização das operadoras que foi comunicada ontem pelo sindicato que representa as empresas para fornecer informações ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicação para que eles consigam identificar a locomoção, a movimentação das pessoas pelo Brasil e consigam, a partir daí, auxiliar as outras áreas do governo, os outros grupos de trabalho, no combate ao coronavírus. Esses dados que vão ser informados não são dados de um indivíduo específico, mas de um todo. As pessoas em uma região X, as pessoas em uma região Y. Esses dados também, segundo as operadoras, são dados anonimizados. O que isso significa? São dados que não identificam o autor deles, não identificam quem gerou essas informações. Então, o que tem ali nessa maçaroca de informações que vai ser compartilhada com as autoridades, é basicamente o registro de quais as regiões mais povoadas e como está o deslocamento das pessoas nessas regiões. Tudo isso feito por meio do registro de acessos à rede móvel. Para deixar um pouco mais clara essa história técnica aqui, é mais ou menos, Tiago, como a gente costuma acompanhar no caso de investigações policiais, quando a polícia pede às operadoras os registros de acesso à rede telefônica para saber se uma determinada pessoa esteve em uma região aproximada. Por meio do cruzamento de acessos entre as antenas e os aparelhos, e cada aparelho tem uma identificação, é possível saber como aquela pessoa se deslocou. Nesse caso aqui, o que vai ser feito é isso em uma larga escala, e esses dados vão estar em uma nuvem pública à disposição do Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovação, que disse ter uma sala lá de guerra para receber todos esses dados, todas essas informações. Tudo isso, segundo as operadoras, e é isso que nós vamos cobrar, é isso que nós vamos ter que acompanhar agora, tudo isso respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados, que vai entrar em vigor agora em agosto, e também o marco civil da internet, que já está valendo desde 2013. Então, tudo isso junto para poder combater o coronavírus no esforço coletivo das operadoras. O Brasil não é pioneiro nisso, outros países já estão adotando a utilização da geolocalização, mas aqui, dessa maneira coordenada, com as operadoras trabalhando em conjunto. Tchau.